E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela presidenta Dilma Rousseff para mais um mandato de dois anos, participou hoje de uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. No discurso, ele defendeu a harmonia e a parceria do Ministério Público com os três poderes da República. A aprovação na comissão é o primeiro passo para a recondução de Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Depois disso, o nome do procurador vai para votação em plenário. O atual mandato de Janot termina em 17 de setembro.